Olá, esta é a décima aula para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Então, nessa aula vai ser a última que eu vou postar sobre progressão aritmética, chamada popularmente de PA. Está as fórmulas aí de novo, porque é importante que vocês entendam a estruturação dessas fórmulas para que você tenha mais facilidade de fazer os exercícios. Porque nessa aula de hoje eu vou só colocar as fórmulas e aí vocês vão tentar desenvolver atendendo a característica, a especificidade de cada exercício. Eu estava dando uma olhadinha no canal do Central de Mídias, acho que é esse o nome, SP deu branco aqui agora, e aí as aulas que está tendo agora de matemática foi sobre regularidade e padrão de sequência. Ou seja, quem está acompanhando o canal de matemática, a gente falou isso aí mais ou menos duas semanas atrás. Então, está um pouco adiantado. Hoje eu vou colocar o relatório das atividades que entregaram. Eu estou trabalhando, estou mantendo o padrão à distância, estou fazendo da melhor maneira possível. Os alunos que estão me dando o retorno estão falando que estão conseguindo entender, estão colocando as atividades. Mas são pouquíssimos. Eu vou colocar um recadinho aí no final, até o dia, acho que até a noite eu consigo colocar. Bom, então eu selecionei alguns exercícios também do São Paulo Faz Escola. Então, vamos lá. Então, estão as fórmulas aí, é bom para a gente dar uma lembrada. Quem não lembra como chegou, tem que dar uma olhadinha nas aulas anteriores, que está o passo a passo das fórmulas aí. Bom, então esse exercício está na página... Deixa eu só dar uma olhada aqui na minha postila. Está na página 14, começa na 14 e vai terminar na 15, tá? Então, aqui, pessoal, nessa parte da atividade, eu gostaria de saber se tem alguma dúvida ainda. Então, eu vou fazer só um apanhado geral e aí vocês vão fazendo os cálculos para tentar chegar nos valores, tá? Então, atividade 1, o tema lá é soma do N primeiro termos, então a gente vai usar a fórmula da soma, mas não só da soma, porque depende do caso, tem que usar as duas fórmulas que a gente construiu. Então, atividade 1. O gerente de um supermercado contratou uma empresa para distribuição de seus panfletos. No primeiro dia, entregues 960 panfletos em diferentes regiões da cidade e planejou-se que nos dias seguintes seriam entregues por dia 50 panfletos a mais do que o dia anterior. Sendo assim, a. Quantos panfletos foram distribuídos no quinto dia? E b. Ao final do décimo dia de entregas, quantos panfletos foram distribuídos no total? Então, tem que prestar bastante atenção no enunciado, né? Então, aí é uma sequência que está aumentando 50 panfletos a mais em relação ao dia anterior. Então, o primeiro termo 960, então eu montei aqui já a sequência, tá? Então, lá, 960 mais 50 dá 1.100, mais 50 de novo dá 1.060. Ele quer saber se for mantida essa projeção no quinto dia, quantos panfletos dá. Teria várias maneiras, né? Poderia somando 50 mais 50 mais 50 para chegar no quinto dia, porque ali está até o terceiro, tá? Mas o ideal é que você tente fazer pela fórmula também, tá? Porque algumas questões da P, por exemplo, ele pega, sei lá, trigésimo. Então, assim, você vai perder muito tempo fazendo somando, 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 tá? Então, o ideal é que faça pela fórmula. Então, aí é aquilo que eu falei para vocês, quando tiver o exercício lá, você tem duas fórmulas para o PA. Qual dessas que vai usar? Então, ele quer saber o A5, certo? Então, qual fórmula que vai usar? É a fórmula da soma ou a fórmula do AN para localizar os termos? Obviamente que é a primeira fórmula, né? É a fórmula do AN, que é essa daí, tá? O A1 vai ser 960, o N vai ser 5, porque são 5 termos, e o R a razão, de quanto em quanto está variando. Então, eu vou só falar superficialmente, vocês pegam os exemplos anteriores e tal, e tentam montar para dar a resposta, tá? O B, ele quer saber o quê? No décimo dia, quantos conflitos são distribuídos no total. Então, o total, já está falando, né? Eu preciso fazer a soma. Então, eu vou usar a segunda. Só que o que acontece? A gente tem que usar, nesse caso aí, as duas, porque a gente, para a fórmula da soma, a gente precisa saber o último termo, no caso, o décimo dia. Então, o que vai ter que fazer primeiro? Vai ter que montar a mesma fórmula para calcular o A10, certo? Então, vai mudar algumas coisas em relação ao B, o A, né? Para o B. Tá, vai mudar o quê? O 960 vai mudar? Não, né? Porque começa no 960. O R vai mudar? Também não, porque é de 50 e 50. O que vai mudar vai ser o N, que no caso lá do A5 vai ser 5, né? Porque são cinco termos. Do A10 vai ser 10, certo? Então, aí vai calcular. Depois que calcular o A10, aí sim, aí você vai usar a fórmula da soma para calcular a soma dos 10 primeiros dias, tá? O décimo dia é 10, né? Dos 10 primeiros dias, quanto que vai dar? Vou só falar superficialmente, tá? O A1 vai ser o 960. O AN, você vai ter que calcular o A10, o número que dá aqui, você vai colocar nesse valor, né? Do AN. E o N, o número de termos. Ou seja, são 10, então aqui vai ficar 10. 10 dividido por 2. Lembrando que só para formular a ideia lá do Gauss, né? Você vai formando pares, por isso que a gente divide na metade, certo? Faz aí e vai postando. Bom, o atividade 2, ele fala para responder o item B, o aluno pensou nessa seguinte organização. Tem uma série de erros aí nesse item aí, pessoal. É complicado, igual por exemplo aqui, né? Ó, de 50, 50. De 1100 mais 50, colocou 1030, sabe? Deu uma bagunçada aí no exercício, né? Mas dá para conferir. Por exemplo, o quinto dia, que é o A do anterior, dá para dar uma olhada também e ver aqui. Aqui, por enquanto, está certo. Do décimo dia, está aqui também. Então, quando você fazer o B, também calcular o décimo dia, também. Aí ele fala lá, deu mais ou menos uma sugestão de como que faria somando, sem usar a fórmula. Tá? E aí ele fez a soma tal e ele chegou nessa resposta aqui, ó. É 600... Ou 600, ó. 6.210 panfletos no total, tá? Aí você considera que o algoritmo está correto? Fala o seguinte, correto está. Mas o resultado que vai dar aí, aí você compara e vê se está correto com o item B da atividade 2, certo? E da atividade 1, perdão, da atividade 2, ele dá a sugestão para fazer usando a fórmula, tá? Então, é... Bom, a gente já vai fazer a B usando a fórmula, não precisa fazer de novo, tá? Coloca, se quiser colocar aí na sua pochila, coloca aí já feito alguma coisa assim, tá? Então não precisa fazer porque a fórmula a gente já desenvolveu, então eu já pedi para usar lá para a próxima. Tudo bem? Bom, aí atividade 3 agora, tá? Atividade 3, ó lá. O número mensal de refeições vendidas em um restaurante paulista aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidas 3 mil refeições, em fevereiro 3.150, em março 3.300. Esse padrão de crescimento, de crescimento se manteve para os meses subsequentes. É uma situação também, né? Essa palavra subsequente cai, assim como assim por diante, cai em exercícios de progressões, tá? Durante todo o ano, quantas refeições foram vendidas? Então, durante todo o ano, isso aí é um total, quer saber o total. Só que para saber o total, tem que saber o número de, aumentando aquela progressão lá, né? O número de refeições que serão vendidas no final do ano. Ou seja, um ano tem 12 meses. Então, para essa sequência aqui, já montei lá a sequência, né? Dessa maneira, 3 mil, 3.150 e assim vai. Então, a gente precisa saber qual é o termo que é o décimo segundo termo. Qual é o décimo segundo termo dessa sequência, porque um ano tem 12 meses. Como que nós vamos fazer? Usando a fórmula que localiza qualquer termo da progressão aritmética. Primeiro, tem que saber o décimo segundo. Depois que fez o décimo segundo, aí tem que usar a fórmula da soma para somar os 12 termos da sequência, certo? Então, está aí o esqueminha. Tem que usar as duas fórmulas nesses exercícios também, tá? E o último exercício de hoje seria a atividade 4, que ele representa o quê lá? A sequência dos números naturais. Mas, para quem não lembra, os números naturais são os números que vão de zero até o infinito, todos os positivos. Como o próprio nome diz, ele surgiu naturalmente, com a necessidade do homem contar as coisas, tá? Então, eu posso ter zero quantidade de canetas, por exemplo, ou um milhão de canetas. Então, sempre vai ser um valor positivo. E os números são estruturados de 10 em 10, por exemplo, 0 a 9, de 10 a 19, porque o sistema de contagem inicial do homem primitivo era os dedos das mãos. Então, a mão tem 10 dedos, tirando o ex-presidente Lula, que só tem 9. Mas, piadinha, o humor negro, né? Bom, mas de 10 em 10, aí a estruturação dos números que a gente chama de decimal. Os números de decimal é por causa que a gente usa os dedos da mão para estruturar esses números de 10 em 10, tá? Então, começa no zero, olha lá, mais um, 1, mais um, 2, e assim vai, certo? Aí, A. Quantos são os cinco primeiros termos dessa sequência? Então, eu montei aqui mais ou menos, olha lá, você vai começar com 0, 1, 2, aí vai colocar os cinco primeiros termos só, é só para escrever, tá bem? O B, o B, ele quer saber o termo A17. Ou seja, se você continuar montando essa sequência, o trigésimo sétimo, aí tem que usar o quê? A fórmula da soma dos termos, ou, perdão, a fórmula do termo geral, que é essa daqui que a gente criou algumas aulas anteriores, a fórmula do AN, certo? Aí, ele quer saber na C. qual o termo, de uma maneira geral, usando essa fórmula do item B, a fórmula do termo geral, para colocar o AN. Então, eu montei mais ou menos aí, tá vendo? O primeiro termo é zero, começa no zero os números, os números chamados de números naturais, aí tem o AN-1 e a variação, que é o R. O que você vai fazer? Esse zero, né, eu vou somar com zero, vai manter ele mesmo. Então, você vai colocar só o AN. E aí, você vai fazer o quê? Aplicando a propriedade distributiva, chegar numa fórmula geral. Vai fazer 1 vezes AN. Quanto que dá? 1 vezes 3 dá 3. 1 vezes 5 dá 5. Ou seja, tudo que eu multiplico por 1, que é o elemento neutro da multiplicação, dá essa qualquer coisa. 1 vezes X dá X. 1 vezes A dá A. Pensando que o A e X é um número, certo? E se 1 vezes X dá X, 1 vezes A dá A, 1 vezes N, quanto que vai dar? Aí, você vai colocar na parte de baixo. E 1 vezes menos 1, também, quanto que dá, certo? Aí, coloca lá a fórmula geral. E o item D, que é o último item aí do exercício de hoje, você vai ter que localizar a soma dos termos. Mas não vai de todos os termos. É do vigésimo primeiro até o quinquagésimo primeiro, certo? Então, o A21, você vai ter que calcular. Fazendo o B, já dá para saber de cabeça qual que é. Mas se não souber, aí tem que usar a fórmula, tá? Vamos usar a fórmula para poder fazer o cálculo. Pode usar essa daqui também, né? Se você conseguir chegar nela aí, também pode usar. Aí, depois que achou o A21, tem que achar o A51, certo? A posição 51 da sequência. Depois que fazer isso, como ele pediu a soma, aí vai ter que fazer a soma dos termos, né? Eu já facilitei para vocês aqui, ó. De 51 a 21, subtrair dos dois, né? 51 menos 21 dá 30. Então, são 30 termos dessa sequência aí, tá? Aí, tem que colocar a resposta do A21, certo? Colocar aqui. Do A51, colocar aqui, que é o primeiro e o último. São 30 termos. Lembrando que a gente divide primeiro esses dois, para poder fazer, né? 30 dividido por 2, quanto que dá? E aí, soma os dois, faz a multiplicação. Pau no gato! Finish! Mais uma atividade completa, certo? Então, esses exercícios eu deixei para vocês treinarem, já pensando na prova da AAP, que nós vamos fazer. ou, né, quem for fazer o Enem também, já está exercitando aí para fazer sozinho, tá? Então, eu dei um panorama geral. Vocês façam, a gente vai conferindo as respostas. E aí, é isso, tudo bem? Amanhã, eu já vou dar sequência aqui. O próximo tema vai ser as progressões geométricas. Essa aula ficou um pouquinho grande, porque eu já resolvi explicar todos os exercícios de uma vez. Então, essa é a aula 10 para os alunos do primeiro ano. Tudo bem? Então, até amanhã. Cuide-se. Qualquer dúvida, posta lá no grupo ou no canal do YouTube. Um abraço a todos. E aí, vamos lá.